Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão, estamos aqui com o nosso amigo Jean e o assunto de hoje é bem interessante, né Jean? Diz pra nós, conta pra ele. É isso aí, a gente vai discutir aqui, será que no futuro nós vamos entrar no mundo dos games? Então vamos lá, alemão, vamos começar aqui, porque assim, esse assunto é sobre tecnologia, óbvio que você percebeu, né? A gente não vai literalmente entrar numa fita, não cabe, principalmente eu, né? Não vou caber numa fita, mas... Eu caio, eu vou. É, você tá perto ainda, mas um pouquinho que você emagrece, você dá pra caber na do Switch ainda, né? Um pequenininho desse tamanho, mas... Mas tudo bem. Então, falando sobre tecnologia que a gente vai conversar hoje, né? A gente tá hoje em dia aí na época do VR, né? Ó, do Kinect, na verdade o Kinect já faliu, né? Mas do VR, principalmente, só que isso não começou agora, né? A galera aí que é mais nova acaba não lembrando que essa mania de você controlar o jogo com a mão, controlar o jogo dentro do jogo, isso aí começou lá nos anos 80, quando a indústria era bem nova ainda dos games, e... E você também era mais novo, né? Não, eu não era vivo ainda, eu era um esperma, na verdade eu não era nem um esperma naquela época, mas o que acontece é que tem um monte de coisa, né, cara? Tem um monte de produto já, antigamente começava aquele, no DynaVision basicamente começou, começou antes, mas é uma parada um pouco mais experimental, assim, digamos, não tinha muito público aberto, mas o DynaVision foi o primeiro videogame a ter algo mais, assim, do que aquela arminha, lembra que você jogava o jogo do patinho, o Duck Hunt, você mirava lá e atirava no patinho. Aquele era da hora pra caramba, né? Eu tinha um daquele lá também, e era muito divertido, você mirava na tela com a arminha, e você conseguia mirar, sem precisar ter um controle em si, né? Você tinha a arminha, e baseado num sensor lá, você conseguia... É, mirava pra lá, atirava lá, mas tava bom, né? Era isso aí, e foi mais ou menos aí que começou toda essa revolução ali nos anos 80, que saiu daí meio uma cargalhada de coisa, que foi no Super Nintendo tinha aquele robô, não sei se vocês lembram, de um robozinho que ele jogava contra você, tipo, você não tem amigo, você é uma pessoa solitária, você cumpre um robô pra jogar o jogo com você. Só que era uma bosta, era tudo tecnologia nos anos 80, né? Era algo muito primitivo ainda, e teve um monte de coisa, teve sensor, vocês que acham que o Kinect é o primeiro a você se mover com a mão e poder mexer? Não, no Super Nintendo já tinha um sensor que você colocava no chão, aí você botava um sensor na TV, e conforme você passava a mão por cima do sensor, assim, no chão, você controlava o Mario, o Koen, pulando e tal. Era uma porcaria! Ninguém gostava, era muito ruim, aí teve um monte de coisa, teve tapete, teve arma. O tapete de dança era massa. O tapete de dança também tinha, tem até hoje o tapete de dança, tinha o Play 2 e tal, e foi indo assim, e do mesmo jeito que começou nos anos 80, ali foi morrer no final dos anos, no começo dos anos 90 ali, não durou muito, porque realmente era uma tecnologia muito primitiva ainda, mas sempre teve essa vontade. Eu acho que sempre vai ser assim, vai lançar, vai estar em alta, depois vai cair, vai sumir, aí tem tempos depois eles voltam de novo, melhorado, não é? É, é o que aparentemente tem, porque a gente pode, a indústria dos games ainda é muito nova, se você for comparar com todas as outras indústrias de tecnologia, então a gente não tem muito, esse ciclo ainda não está muito bem estabelecido, se isso vai acontecer direto, mas é o que a gente parece que está acontecendo, porque depois morreu mesmo, depois o Super Nintendo ali, teve o tapete de dança, continua a ter, aí teve as guitarrinhas do Guitar Hero, que tem até hoje e tal, mas praticamente sumiu também. Mas praticamente sumiu, praticamente sumiu, e a gente foi ter só, depois agora no Xbox 360, aí no Playstation 3, foi lá o Kinect e o Playstation Move, que saiu no Playstation 3. Esse também parecia que ia ser a nova revolução, meu Deus, o Kinect vai poder controlar, mexendo, aí saiu aquele trailer fabuloso, que você vai pular, você vai ser um ninja, você vai dar o soco, o cara vai dar o soco, e não, é uma bosta, como tu não sabe, ele não serve para você jogar Just Dance ali, no máximo. Não, mas eu até acho que o que censura o Kinect, valeu a pena. Principalmente para o Xbox 360. Você acha que valeu a pena? Acho que valeu a pena. Você se divertiu jogando bastante? os de dança, Just Dance, Dance Central, aí os de esportes eram legais. Aqueles de mexer a mão, tipo... É legal, isso, querendo ou não, é um tipo de sistema que é para reunir a galera. Sim, para você fazer festa e... E rir, divertir. Isso, beleza. Sim, então, só que o que acontece, nessa época que voltou para o Play 3, para o Xbox 360, tinha um amiguinho deles ali, antes, um pouquinho antes dele, que estava fazendo algo muito melhor, e estava vendendo rios de dinheiro, aí que era o tal do Nintendo Wii, né? Esse, realmente, foi a grande revolução aí dessa época. Mario Tênis era muito... Mario Tênis, todos os jogos, todos os jogos que você tinha para o Wii, praticamente, eram muito divertidos você jogar, tirando os jogos hardcore, como a gente diz assim, Zelda, os próprios Marios, assim, não era tão legal você jogar com rotina de movimento e tal, mas esses joguinhos que você falou, joguinhos de festa e tal, fazia muito, muito dinheiro, vendia demais, e foi isso que criou até a vontade na Microsoft, de fazer o Kinect, na Sony, de fazer o Playstation Movie, que se você olhar o Playstation Movie, ele é o Wii, é a mesma coisa, é a mesma bosta. É, ele só vinha um pouquinho melhorado no quesito, ali, que nem um jogo de tênis de mesa, ah, virava raquete assim, certo? É, porque o hardware do Playstation 3 é muito melhor do que o Wii, né, então eles tinham mais liberdade para fazer, mas, se você for olhar no quesito de diversão, eu acho que o Wii ganhava dos dois, assim, disparado, não tinha muito que você competir. ser o primeiro, pegar a febre inicial, sim, não, eu acho, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é porque ele foi um videogame feito, pensado nisso. Em diversão. É, não, mas ele já foi, tipo, ele já vinha de fábrica com o controle de movimento, com o sensor, ele foi todo pensado nisso, o Kinect e o PS Movie, eles foram algo adicionado, isso, acessórios, é, eles foram acessórios adicionados a um videogame que já existia, né, e isso fez com que eles tivessem o quê? Poucos jogos, tivessem pouca liberdade de criação, fosse mais difícil você criar pra ele. É, tem jogos que são exclusivos pra eles, e aqueles que, ah, é compatível. É, o que você falou, no Kinect tem lá, você tem seis jogos, que é legal, e acabou, não tem mais o resto, tudo podre, tudo mal feito, e você mexe o moleque pra lá, o boneco faz assim, é uma porcaria, é, do mesmo jeito que no PS Movie também não tem, tem aquele de arc e flash, porque aí eu nunca joguei no PS Movie, vou ser sincero, mas tem o de arc e flash, então eu falo, não, atirar com arc e flash no PS Movie é sensacional, não sei o quê, eu nunca vi ninguém jogando essa bosta, mas tudo bem, é, mas é isso, o Wii detonou, e o que o Wii fez também, foi que ele trouxe à tona, não só pra ele próprio, mas pra próxima geração, essa vontade de você, né, realmente, de novo entrar nos jogos, você controlar, com a sua própria mão, com o seu próprio negócio, e, o que que isso gerou, gerou aí, que já, o Xbox One, já saiu, com o Kinect de fábrica, e, foi uma bosta, foi, tipo, a falência do Kinect, porque, é, eu ainda acho que, o que você falou, ele, até que é divertidinho, né, e tal, ele tem potencial, tem bastante potencial, mas acho que precisaria, mais empenho das empresas, pra fazer jogos decentes, assim, entendeu? Sim, ele era muito mal aproveitado, né, é, é uma tecnologia, da hora, assim, poxa, se for pensar, cara, tem muito potencial, só que, precisa de investimento, precisa de, talvez assim, eles investem, só que o retorno não é muito bom, e eles desistem, não fazem mais, por que que vão fazer, se não tem retorno? Sim, é, é bem nessa, é bem nessa, tanto que, é, eles tentaram, até no começo do Xbox One, é, implementar bastante jogos, hardcore, assim, digamos, com o Kinect, por exemplo, até o próprio Fifa, você sabia que tinha o negócio do Kinect, Fifa, só que era só de voz, por exemplo, se você xingasse, enquanto você estava jogando Fifa, o juiz dava cartão amarelo, isso é, de verdade, isso acontecia, se você tivesse, mas era em inglês só, né? É, era, só em inglês, se você, tipo, falasse, fuck, aí o juiz vinha e, cartão amarelo pra você, é, então, eles tentaram fazer isso no começo, botaram bastante com, com os outros jogos, principalmente com isso, com o ano de, de voz, do próprio Rise lá, lembra o Rise, Son of Rome, você falava lá, ah, atirar flechas, aí o cara, tchuuu, tchuuu, aí atirava as flechas, tá, então, era tudo meio esquisito, mas, no final, pfff, morreu, tanto que agora, o Kinect nem vem mais com o Xbox, você tem que comprar a parte, nem se vende a parte, não existe a parte? Não existe mais. Não existe mais? É, é, porque agora como tem o S, o S não vem nem com a entrada, tem como comprar um adaptador, não vem com a entrada mais? Não vem com a entrada mais pra Kinect. pra você ver como deu certo. Dá pra usar, mas tem que comprar um adaptador, que é mais caro que o Kinect. Então, não dá pra comprar, né? Então, esquece, Kinect por enquanto esquece. Mas, isso, trouxe também a gente a outra coisa, que é outro assunto, que são os VR. Então, Diana, e tu acha que o VR vai durar por muito tempo aí, no mundo dos games, ou? Então, cara, assim, como eu falei, essa tecnologia até já teve antigamente, também lá pela época dos anos 80, já tinha que você botar um óculos, óbvio que era bem mais simples, né? Era aquele 3D que é só, você vê umas retas, uns polígonos, era um negócio bem feio. E ele lá, sei lá, durou 2, 3 anos, e nunca teve negócio pra você usar em casa, tal, era algo mais, né? Tipo, como é que fala? Sei lá, você vai no shopping, tem a galera lá te apresentando, sei lá, ó, que legal isso aqui, vê que faz isso. Então, ele não... Experiência de 2 minutos. Isso. E que senão você vomita igual um maluco, né? Então, hoje em dia já tá bem mais estável, né? Já tá aí há uns 5 anos no mercado, não sei o VR, é por aí. Então, e já tá, já tá sendo vendido, Você já pode ter em casa um VR hoje em dia, é caro ainda, mas já tem o do Playstation, já tem o Oculus Rift, já tem aquele Vive, né? Que vem com dois, dois controles na mão, tal, então tem um monte de opção pra você. Todas já são, é... uma mercadoria mesmo, né? Não é mais um protótipo que você tem que comprar, e não sei o que lá. Então, já é algo que está aí, e... Será que vai ficar? Não sei. Eu não sei se vai, é... ficar assim, pra sempre, que vai ser algo que vai sempre evoluir, mas, eu tô muito mais otimista, digamos assim, dessa vez, do que da outra vez, porque eu acho que eles conseguiram achar e entender pra que o VR é realmente. Porque eles não estão mais tentando fazer, tipo, algo pro cara ficar... É um jogo que o cara tem que ficar ali 3 horas jogando, 7 horas jogando. Uma coisa que eu acho meio impossível, né? Pelo menos por enquanto. Pela tecnologia que tem hoje em dia, é bem difícil. Então, eles já estão aprendendo isso, e estão fazendo ali, ah, esse é um joguinho divertido pra você ir lá, e você entra à noite, aí você atira num passarinho, você atira num bagulhinho, e você faz um jogo de ritmo, que o cara fica balançando o braço, ou faz um jogo de terror, que o cara joga um pouquinho ali, duas horinhas, e deu. Então, eles já estão aprendendo a fazer... Focando numa experiência limitada mesmo, né? É isso e pronto, beleza? É isso e pronto, parte pra próxima. Dá uma descansadinha, parte pra próxima, se quiser, né? Isso, eles não estão indo com o foco de transformar os games em VR, entendeu? Então, eles entenderam que isso é um superfluo, né? É algo a mais pra você ter, você tem lá o seu Playstation 4, você tem o seu Xbox One, você tem o seu Switch, e você tem também um VR pra você se divertir, pra você tirar um sarro, e eu acho que eles conseguiram entender isso, tanto no ponto de vender o próprio console assim, né? Que a gente pode chamar o VR de um console em si, tanto ao ponto dos jogos que eles são produzidos pra ele, né? Porque o valor dele é muito alto, mas... Já baixou um pouco, né? Já baixou um pouco, mas ainda assim é muito alto, é próximo de um Playstation 4, é próximo de um Xbox One, né? É. Então, Nós vendemos aqui na GVD Games, em Playstation VR. Só isso aí. O Rift não. Contro. É... E o que a gente tava pensando também, que tipo, esse valor que eles botaram, apesar de ser muito alto, mas acho que ele já é pensado em que o cara que compra é o cara que quer utilizar, e ele sabe que é uma quantidade pequena de pessoas, então eles falaram, ah, então vamos vender o preço que a gente ganha algum lucro nisso, e em vez de a gente ganhar na quantidade, a gente ganha porque o cara comprou e a gente já ganhou, porque a gente precisa pra gente estabelecer a nossa... É, talvez eles traçaram uma meta, né? Um público específico que, ah, beleza, vai pagar o preço, vai jogar aqueles jogos que tem e acabou. Sim, é porque quando você vai olhar, por exemplo, o Playstation 4 e o Xbox One, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas eu sei que os preços de revenda deles, a Microsoft e a Sony, elas ganham quase zero de lucro em cima do console em si, tá? Porque o que eles vão ganhar mais é em jogo exclusivo, em vender serviço e tal, mas na venda do console, a própria Microsoft e a Sony não lucram, né? Não quer dizer que, não estou dizendo que eles não ganham dinheiro, eles ganham dinheiro, óbvio, mas o lucro, né? O dinheiro que eles ganham a mais além do custo de produção não é tão alto assim, é um lucro bem baixo que eles realmente fazem mais pra você ter uma base instalada e conseguir ganhar com jogos, conseguir ganhar com serviços, por isso que hoje em dia, até o Switch agora tem um serviço online pra você ganhar dinheiro nisso aí, né, cara? Esse realmente é um negócio que faz dinheiro pras empresas, né? Já o console em si é mais pra você ter a base, pra você vender a tecnologia pra pessoa, pra pessoa depois gastar dinheiro com você, né? Então, eu acho que é essa a mentalidade que eles têm e essa a mentalidade que eles estão seguindo e tá funcionando muito bem, né? Eu vou ser sincero, eu nunca testei VR, tá? Eu tenho que falar isso pra vocês porque eu tenho lá birinjit. Isso é uma doença que você fica tonto a qualquer movimento mais brusco da sua cabeça. Então, como as oportunidades que eu tive até hoje foram todas em eventos grandes, eu tive medo de vomitar em todo mundo que estava ao meu redor, então eu não... Então, eu não fiz a experimentação do VR aí. Eu acho que a gente tem medo, cara. Eu não tenho medo, mas eu gosto de montanha-russa, por exemplo, eu sempre vou no pé de carreira ou eu vou nas montanhas-russas, porque eu sei que eu não vomito em montanha-russa. Aquela que cada ano volta... Não, eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema no barco Viking. O barco Viking, meu Deus do céu, sai do quarto. Mas em montanha-russa não tem problema. Mas como eu nunca testei o VR, eu tenho medo de testar no ambiente não controlado pra eu não fazer feio. Vamos ver, quem sabe em breve vamos... Você já testou o VR? Já testei. Gostei bastante. O que você achou? Quanta sua experiência? Então, eu tive uma experiência de um dia, vamos dizer assim, né? E gostei bastante, cara. Eu vi um jogo de carro, uma experiência legal. O uso de terror também é bem interessante. E você se sentiu imerso? Você se sentiu que traz algo a mais pra sua experiência de jogo? Traz, traz. É uma experiência diferente. Só que o que pesa, principalmente, é que a cabeça começa doendo, começa a doer depois de um certo tempo. É uma experiência limitada mesmo, como a gente falou. Então, não tem como ficar muito tempo jogando. O que te fez assim? Isso é da hora. O que eu acho da hora mesmo é a experiência. É uma experiência única. Não tem outra forma de experiência. Tenta definir a experiência pra nós. Tá. Por exemplo, um jogo de carro. Tu olha assim, tu olha a traseira do carro, tu olha a ultrapassão, tu olha o automotorista. Meu, é tudo, você olha muito massa isso. É perfeito assim. Como se você sentisse dentro do jogo mesmo. Isso que é o diferencial. Como se você estivesse mesmo dentro do cockpit ali do carro. Isso. É outro jogo que eu joguei de, era um de terror, que eu esqueci o nome agora, mas, tá, tava num, tipo num carrinho assim, descendo e atirando. Entendeu? Se sentia ali, entendeu? Isso que era legal. Tu olhava pro lado, olhava pra cá. Som, tudo. Você ouvia o som atrás da sua cabeça. Perfeito. Perfeito. E se você tomasse o susto de que o cara vinha de trás, você percebia que ele tava vindo de trás. Claro, eu sei que tem que melhorar muito ainda o sistema, mas a experiência em si é muito da hora. Sim. É algo que você nunca tinha experimentado na sua vida. Com certeza. Então, vale a pena aquela experiência. Se você não teve, tem que experimentar uma vez pelo menos. Na vida. É, então, é isso que eu tô falando. Esse é o ponto que eu acho que eles estão acertando. Eles estão conseguindo acertar na tecnologia, né? E fazer ela, é, funcionar. E eles estão conseguindo também acertar no software que eles estão produzindo pra essa tecnologia, né? Conseguindo fazer um software que a galera, como eu falei, tem a experiência que eles têm que ter, né? Você vai ter a experiência curta, mas essa curta experiência é muito boa, é muito divertida, e é muito diferente do que você tá acostumado. E é isso que chama a atenção, né? Ele é mais um brinquedão, digamos assim, do que um videogame, que você vai lá, se focar pra jogar, zerar um jogo com as sete horas direto jogando. Não tem como, né? Não, é pra você ir lá e, pô, tô com vontade de ficar, de dirigir um carro. Você vai lá e... É... Foi legal, né? Que ele, no começo, lembra que surgiu na internet um monte de videozinho, no WhatsApp, de gente jogando e fazendo um monte de coisa errada, né? Aham. Isso é... Então, o povo gosta de rir dos loucos, é basicamente isso. Também é isso. Mas o lance da diversão é muito massa, né? Isso aí. Então, é isso aí. Então, eu acho que a nossa conclusão aqui é que, talvez não dê certo, que é muito caro, mas, pelo jeito que eles estão lidando com a situação, parece que vai estar aí. Antes de terminar, então, eu acho que nem a questão de ser caro ou não, cara. Eu acho que é a questão agora de se as produtoras vão, entendeu? Se empenhar em fazer jogos, assim, jogos decentes, cada vez melhores, evoluindo. Porque como no jogos de controle, vai evoluindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, eu acho que no VR, teria que ser isso também, entendeu? Trabalhar cada vez mais. Então... É, então, mas eu acho que... acho que isso vai acontecer. Que eles estão criando mais base, tá ficando cada vez mais popular, e é esse o ponto. Mas a esperança é que não abandone, que nem o sensor que não é. Ah, sim. É, essa é a esperança. Mas a previsão que eu acho que a gente tem, eu acho que é positiva. É positiva. Eu acho que eles acertaram dessa vez, e tomara que a gente não se engane, porque é legal. É algo que eu não testei, mas parece ser legal pra caramba. O que é legal é o confio no alemão. Mas então é isso aí, alemão. Hoje foi esse o assunto que a gente tinha pra discutir. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, suas opiniões, como a gente sempre pede pra vocês. Também não esqueçam de deixar o quê? Ter o joinha. Joinha maroto. Eu deixavo. Isso aí. Seguir as nossas redes sociais, que estão em algum lugar aqui. Se inscrever no canal, e acompanhar os outros vídeos aqui da JuniBitGames. Então é isso aí. Projeto de Jornal por aqui. Não fique em dúvida. Siga a gente. É isso aí. Então por isso eu fico por aqui. Um abraço pra vocês. E também aquele... Beijo virtual!